Pega! Mas como que cê fez 20 milhão? Ah, é porque aí eu sou um pouco dono do hospital ainda, não sei se cê sabe aí. Ah, é, já ouvi umas conversas aí que cê é dono do hospital, dono da mecânica, como é que é esse bagulho aí? A mecânica, da mecânica um pouquinho só, tipo, não tudo, né? Ah, então... Do hospital também não tudo, porque no hospital na verdade eu sou só dono, mas tipo, eu não pego os lucros, né? Ah, cê é só dono mesmo, mas é... tu faz por coração, né? É, eu sou dono, mas tipo assim, eu sou um dono, como é que fala, anônimo, né? An, anônimo? Meu nome é pra nos papéis, só, só, tipo, só sou dono assim, meio que anônimo. Mas cê sabe que isso daqui tem pessoa escutando, né? Eu sei. Então não é mais anônimo. É. Vixi, vixi, mas... Essa aí é a pegadinha, gente, não sou anônimo. Ó, pai, tem um comentário aqui, ó. Tem como cortar? Não tem como cortar, não. É ao vivo, Big Jay. É ao vivo, é ao vivo? É. Vamos mudar de conteúdo aqui, ó. Tem gente assistindo isso daí, Deco? Quanta gente tá assistindo aí? Tchau.